Para encerrar o primeiro semestre do curso de medicina, a Unifeb ofereceu aos alunos uma discussão com abordagem dos novos cenários de ensino. Pensamos num curso em metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Estamos lidando com a aprendizagem de adultos, a andragogia. Então o nosso ensino é baseado no aluno, é centrado no aluno. Ele é o centro da aprendizagem e uma aprendizagem autônoma. A palestra foi ministrada pelo professor da Faculdade de Medicina de Marília, Paulo Marcondes. E um dos assuntos mais destacados foi a implantação do método ativo de ensino e a formação de bons profissionais. A gente está imaginando que o aluno formado através desse projeto, desse currículo, vai ser um aluno excelente médico. Esse é o nosso foco, que é o foco da missão da Unifeb, desenvolver profissionais excelentes para a comunidade onde ele atua. Olha, eu acho que é muito importante a gente poder entender o tipo do método que a gente está seguindo e poder saber até que ponto a gente vai chegar no que a gente pode melhorar, no que eles podem melhorar. A gente tem um parâmetro para saber se a gente está aprendendo aquilo que realmente a gente deve. Acho bem interessante a Unifeb deixar bem claro para a gente como que eles vão trabalhar, como que eles vão levar a turma daqui para frente. É bem legal eles abrirem toda a metodologia que eles estão querendo praticar com a gente. Um, 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 de um, 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 Obrigado.